Galera, deu ruim demais, o Franklin acabou de receber uma ligação que a Mommy Longlegs fez uma fusão com um tubarão E ela virou um Megalodon e tá atacando todas as embarcações que se aproximam aqui do mundo do GTA V O Franklin tava de folga, de boa, venho brincar aqui nos tobogãs gigantescos quando recebeu a ligação e acabou a folga do Franklin Eita, toma cuidado Franklin Pronto, caiu aqui na água tranquilamente e agora nós já vamos ter que sair daqui acelerado Na real vamos pular de paraquedas aqui ó, vamos lá Franklin Já salta aí, nós vamos meter o pé galera que nós temos que ir buscar um armamento pra conseguir nocautear a Mommy Longlegs Megalodon E trazer ela de volta ao normal né, porque agora como Megalodon ela tá fazendo uma bagunça E se você aí quer nos ajudar nisso, já clica no botão de gostei, se inscreve aqui no canal e clica no sininho Porque a Mommy Longlegs Megalodon ficou realmente insana O Franklin recebeu uma foto aqui e ela tá muito assustadora E nós acabamos de chegar aqui na Amunation pra pegar um armamento pesado aí, algo que consiga nocautear a Mommy Longlegs Megalodon É o seguinte mano, eu preciso de uma sniper com tranquilizantes gigantes É, pode ser essa daqui ó, essa aqui mesmo ó, com vários tranquilizantes a gente vai querer muita... Vamos mudar de cor dela, vamos né, já que a gente tá aqui Valeu, você me ajudou muito cara Galera, eu peguei uma sniper de tranquilizante e se não der certo, também um RPG Eu vou mostrar aqui pra vocês ó, o RPG da cor platina e a sniper dourada, muito top com mira avançada Olha só isso, uou, dava pra acertar alguém lá ó, que doideira Agora nós estamos pronto, só que antes nós vamos passar na casa dele, do Michael Nós vamos levar o Michael junto com a gente pra essa encrenca Coloca o capacete Franklin Isso, muito bom Agora vamos pra casa do Michael acelerado E será que o Michael vai querer caçar a terrível e assustadora Mommy Longlegs Megalodon com a gente? Eu não sei se o Michael não vai ficar com medo hein Sai da frente carro Eita, quase deu ruim E aí Michael, tudo bem contigo cara? Então, é o seguinte, você já tá sabendo da Mommy Longlegs Megalodon né Então vamos entrar no carro e vamos sair acelerado porque nós temos que dar um jeito de desfazer essa fusão A Mommy Longlegs ela não pode ficar como um Megalodon porque ela tá sendo muito malvada E ela não é assim, pelo menos não sempre né Então vamos que vamos Que da hora esse seu carrinho hein Michael Quem gostou do carro do Michael digita 1 nos comentários E quem não gostou digita 2, beleza? Então todo mundo digitando aí E vamos que vamos Eita, desculpa Michael Batindo no seu carro Atropelei a flor do tio, desculpa tio E vamos que vamos Será que isso tem nitro? Vamos passar aqui ó Zool Acelera Uou O carro tem nitro e tá muito rápido Vamos logo Michael Sobe aí cara E lá vamos nós galera Estamos aqui no barco da polícia Se segura Michael Fica olhando pra todos os lados Se liga Eles emprestaram esse incrível barco da polícia pra gente Isso é realmente incrível Uou O barco da polícia tem nitro Nossa A gente vai ter que ir bem pra longe da praia Porque é onde a Mommy Longlegs está atacando atualmente O Megalodon Mommy Longlegs pode ser muito perigoso galera Então vamos tomar cuidado aqui E o Michael também trouxe a arma de fazer fusão e desfazer fusão Então nós vamos nocautear ela Arrastar até a areia E desfazer essa fusão Isso vai ser muito importante Pra trazer a Mommy Longlegs e o tubarão de volta Então vamos que vamos Se você ver algo aí Michael Você me fala, beleza? E se você que tá assistindo o vídeo ver algo também Já comenta Eu vi em tal minuto Maurício Ou eu não vi, beleza? Então todo mundo comentando E clica no botão de gostei Se inscreve no canal Clica no sininho Que nós estamos em busca do Megalodon Mommy Longlegs Galera, até agora nós não vimos nada E já faz umas duas horas que a gente tá aqui O Michael até... Eita! Tá aqui atrás da gente Lascou, olha só galera Megalodon Mommy Longlegs perseguindo a gente Enlouquecido Que loucura O Michael tá até sentado ali atrás Sai daí Michael O bicho tá vindo Corre Lascou Galera, ela tá gigante Tá muito maior do que o barco da polícia aqui Eu vou tentar meter fuga dela Ou será que não? Espera aí Vou fazer o seguinte Deixa eu descer aqui Deixa eu pegar a arma com o tranquilizante Toma essa! Ih, tá fugindo Tá tentando fugir Vem uma onda gigante Se segura Michael Quase que derrubaram a gente Cuida Michael Toma essa! Vai, vai, vai Ajuda Michael Boa! Eita! O Michael tá com o RPG logo de largada Eita! Ela tá vindo pra derrubar o barco Não, não, não Derruba não Eita! Ela tá tentando derrubar Se segura Michael Se segura cara Lascou Se a gente cair Lascou hein Ela tá tentando... O Michael caiu na água Michael sobe no barco cara Sobe no barco Vem, vem, vem Michael Cadê o Michael? Lascou Será que ela devorou o Michael? Ah, tá ali ele Vem logo cara Vamos meter o pé daqui E levar ela diretamente pra areia Vem, Momilonglegs Você não vai conseguir pegar a gente não Ela tá conseguindo galera Lascou O Michael chegou a cair do barco Olha só Ela tá perseguindo o nosso barquinho E o que nós vamos fazer É levar ela diretamente pra areia Pra ela tentar encalhar E quando ela encalhar Nós vamos utilizar a arma de desfazer a fusão Porque não tá adiantando Os tranquilizantes não estão funcionando Infelizmente Galera O Michael foi estacionar o barco E nós estamos aqui Com o Megalodon Momilonglegs E nós vamos desfazer a fusão agora Vai voltar Momilonglegs e o tubarão ao normal Se preparem Em 3, 2, 1 E tcharam Deu tudo certo Aqui está Momilonglegs E aqui está o tubarão Agora nós só temos que largar ele na água Vem me ajudar Vem me ajudar Momilonglegs rápido Pronto galera Já largamos o tubarão na água E deu tudo certo Ele até virou nosso amigo E se você aí curtiu esse vídeo Já sabe né Clica no botão de gostei E clica num desses vídeos Que está aparecendo agora mesmo Aqui na tela Vem me ajudar 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 Obrigado.